Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês, olha, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Pizza de frigideira Isso mesmo, e para a gente fazer a pizza a gente vai precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo Um ovo, uma pitada de sal, aqui ó, fermento, meio copo de leite e uma colher de margarina derretida Então a gente vai começar com os líquidos, ó Vai colocar o ovo, o ovo, o leite A margarina derretida, uma colher O sal E o fermento E agora a gente vai jogar o pinto E vamos mexer É uma pista muito rápida, prática, fácil Pessoas que não sabem fazer aquela Essa aqui vocês vão fazer e vai ficar muito bonita, deliciosa Ó, aqui a gente vai colocando Até dar um ponto Esse pátalo aqui é diferente dela Vou pegar uma aula, né Já já a gente vai ter que botar a mão na massa, tá bom, meus amores? Não vai ter como Ó Vamos colocar a mão na massa Ó Ó, ela já tá quase dando o ponto, ó Pronto Ela rapidinho dá o ponto Ó Ó Ó, meus amores Esse é o ponto, ó Eu fiquei salvando, salvando, salvando E aí ela fica assim, ó Ó Nossa massa ficou assim Ó, a gente salvou ela Ela não tá mais grudando na mão, ó Como vocês tão vendo Ó Agora eu vou pegar ali uma faca e vou dividir ela em quatro Então, meus amores, a gente vai pegar Ó, a nossa massa Vou colocar aqui Aí a gente vai dividir ela em quatro, tá bom? Ó Ó, se você quiser dividir em duas, eu vou dividir em quatro Ó Pra gente fazer a pizza de frigideira Dividir ela em quatro partes iguais Agora eu vou pegar uma, ó Agora eu vou pegar uma, ó E vou começar a fazer isso Ó, abrindo ela Ó A gente vai abrindo ela A tela dá o formato Deixa eu colocar essas outras pra cá A gente vai Ó Abrindo ela A tela dá o formato De Uma frigideira, ó Vai rolando Colocando assim Puxando, ó Fazendo tipo um disco Ó Se quiser também usar um Eu vou até pegar aqui o meu Um rolo Pra abrir, fica melhor Então, meus amores, ó A gente Eu peguei esse rolo E tô abrindo aqui, ó Pra fazer a nossa pizza de frigideira Eu acho que aqui já dá Na minha frigideira Eu vou já ver o tamanho dela Se quiser mais grossa Mais fina Vai de cada um A minha Eu acho que minha frigideira É mais ou menos isso aqui Então, meus amores, ó A pizza eu vou colocar aqui Como é de frigideira A gente vai levar ela aqui, ó Ó Ela coube direitinho, ó Como vocês estão vendo, ó Ó A gente vai deixar ela aqui no fogo No fogo baixo, tá bom, meus amores? Ó Aí, quando ela Ela pegar a consistência de um lado Eu vou virar pro outro Quando a gente voltar Já vai ser a gente montando ela, tá bom? Eu colocando o... Montando a pizza Que é o quê? Depois que ela tiver É... Como é que se diz? Dourado de um lado e outro Eu vou pegar o ketchup Vou montar ela com ketchup Você coloca o... O molho que quiser É... O gosto que quiser Tem gente que faz de frango Queijo De ovo Já já a gente volta mostrando Tá bom, meus amores? Agora eu tô colocando o extrato de tomate, ó Tem gente que gosta de muito Tem gente que gosta de pouco Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Como ela fica, ó Ele vem pra frigideira Aí ela tem que ficar essa consistência aqui, ó Desce, essa outra, ó De um lado e do outro, ó Aqui tem as quatro Eu... Eu abri todas as quatro Ó Isso aqui tá bom de extrato, né, Sabe? Tá Ó, essa aqui a gente vai fazer ela Simples, simples, simples Aí eu vou mostrar fazendo essa Aí quando eu voltar Já vai ser mostrando As outras também já montadas Porque as pessoas fazem de... Cada um gosta de um sabor, né? Cada um bota muito Outros botam pouco, ó Essa aqui eu vou colocar Esse presunto Assim, ó Deixa eu ver Cube 2 Aí aqui eu vou colocar Só queijo, ó É uma pizza, assim Que você pode fazer Ó Eu quero cobrir isso aqui Tudo de queijo Só que você Preciso Cortar mais Então, meus amores Ó, gente Deixa eu colocar essa aqui Bastante queijo Ó Mas você pode colocar O sabor que quiser Do jeito que quiser Tá bom? Ó Tô fazendo essa assim Aí agora aqui em cima Eu vou colocar só Orégano As outras Eu vou fazer já já Uma de ovo Que se chama portuguesa Né, Sarinha? Que vai ovo? Sim Eu gosto de... Aqui vai ovo Que é portuguesa Vou depois fazer Mais outra E outra E quando eu voltar Ele vai ser mostrando Todas as prontas Mas espera aí Agora eu vou colocar Assim, ó Vou colocar Orégano a gosto Você que gosta de muito Você que gosta de pouco Esse aqui é o orégano Ó E agora a gente vai Levar ela de novo Na frigideira É muito importante Essa parte Meus amores Então meus amores Ó Agora a gente vai Levar de novo Ela pro fogo Só pra... Ó Eu vou colocar ela Um pouquinho de água Só pra dar Um lecedinho Ficar um pouquinho mole E outra Pra... Vai, ó Ela já começou a ferver Como vocês estão vendo E esse queijo Quando ele tiver derretido A gente volta Mostrando como ficou A nossa pizza de frigideira Tá bom, meus amores? Ó, meus amores Olha como ficou A nossa pizza de frigideira Ó Olha A gente vai já partir essa Só mostra aí Ó Essa aqui ficou assim Eu só coloquei Queijo de presunto E orégano Essa aqui eu coloquei Uns pedacinhos De ovo Que eu disse Que eu gosto Portuguesa Coloquei E essa aqui Eu coloquei Uns verdurinhos Meus amores Eu vou colocar pra ali Porque a mesa É pequena Fica muito cheia Deixa eu tirar Vocês viram Deu pra fazer Quatro Viram E vocês Deixam aí O que vocês acharam Meus amores E agora a gente vai partir Essa, tá bom? Ó Aqui dá pra Quatro pessoas Começam Uma lixa dessa Ó Ó Olha Ó Partiu assim Ó Ó Eu baixei ela aqui Em quatro Muito fácil Pessoal Muito rápido Ó Uma pizza dessa Dá pra quatro Pessoa comer Tranquila Ó Ó Ó Ó Viram Aqui nessa Partida Ó Ó Ó O queijo Fica assim De manchão É muito cheirosa A Sarinha tá salivando Né, Sarinha? Tô Ela gosta muito De pizza Tirou, Sarinha? Ó Tão servido Tão servido, meus amores Agora eu vou colocar Essa aqui no prato Pra vocês verem Eu deixei ela esfriar Um pouquinho Pois tava muito quente Ó Tá muito cheirosa Né, Sarinha? Uhum E agora vamos lá Meus amores Olha Olha Como ficou Ó Quando você vê Que sua O seu queijo Tá assim, ó Se desmanchando É porque tá no ponto De você apagar o fogo Tá bom? Vou tirar aqui Um pedacinho Ó Aqui tá o queijo Tá o presunto Tá o orégano Tá tudo nesse Pedacinho aqui Que eu vou comer Então vamos lá Tcharam Vamos lá Tô tentando tirar Um pedaço pequeno Mas só tá vindo o crânio Tão servido Hum Nossa Ficou maravilhosa Está uma delícia Muito boa Muito boa mesmo Ó Nossa Ó Ela não ficou muito grossa Mas porque Eu afinei a massa Eu não queria ela grossa Eu queria ela Essa consistência Meus amores Ó Tá super recheada Ó Hum E essa vez A gente não colocou milho Né, Sarinha? Olha, meus amores Como ela ficou Ó Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Você que gostou Dessa pizza de frigideira Ó Nossa Aqui é a portuguesa É portuguesa Acho que vai ovo Deixa aí nesse comentário Vocês que sabem o nome Da que vai ovo Acho que é portuguesa É balacubana Não sei É tanto nome de pizza, né? Eu sei que um dia Ó Pra finalizar, Sarinha Eu nunca tinha comido Aquela nordestina Não sei se vocês conhecem Meus amores É uma pizza Não sei se pra aí Onde vocês moram Você deixa aí nos comentários Onde vocês moram Tem essa pizza nordestina Aí eu digo Não, pois Bora comer essa nordestina Quando eu botei na boca Ela é de carne de sol Nossa Um dia eu ainda vou fazer Uma pra vocês aqui Essa pizza Tava puro sal Sal Eu digo Não Pizza de carne Eu não, ó Não aprovei Eu gosto mais assim De milho De ovo De presunto De queijo De orégano Fica muito lindinho, né? Então, meus amores Vai finalizar por aqui Você é novo inscrito Seja bem-vindo ao meu canal Você querendo se inscrever Eu se inscreva E vocês que já são inscritos Um grande beijo A todos E sempre deixa o gostei Comenta E fala o que vocês acharam Meus amores Sim, até um almoço Meus amores Então é isso A gente vai finalizar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Por mais esse vídeo Simples Mas feito Com muita amor e carinho E onde estiver chegando Nesse vídeo Que se eu venha colocar Paz, o amor, a união Em todos os corações Grande beijo Meus amores Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E tchau 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 Tchau